queridos e amados irmãos em cristo hoje convidamos você para perfumar o ar da atmosfera reina com nossas preces sinceras na corrente de orações para paz no brasil e no mundo que ocorre diariamente às 22 e 30 neste encontro de amor e caridade oremos uns pelos outros sabendo que somos todos irmãos filhos do mesmo pai estamos a caminho da luz com esta energia abençoada da prece coletiva abrimos clarões no espaço facilitando o trabalho dos espíritos do bem e aliviando corações em desalão com as leis de jesus então meus irmãos vamos trabalhar para jesus saneando a atmosfera com nossas orações do coração oriunda da nossa melhor parte como nos diz nosso mestre muito santo amado jesus brilhe a vossa luz e oremos senhor jesus permanente inspiração de nossos caminhos abrimos por misericórdia como sempre as portas excelsas de tua providência incomensurada doador da vida acordamos a consciência para semearmos ressurreição nos vales sombrios da morte distribuidor do sumo bem ajuda-nos a combater o mal com as armas do espírito príncipe da paz não nos deixe indiferentes a discórdia que vergasta o coração de nossos companheiros sofredores mestre da sabedoria afugenta para longe de nós a sensação de cansaço a frente dos serviços que devemos prestar aos nossos irmãos ignorantes emissário do amor divino não nos conceda paz enquanto não vencermos os monstros da guerra e do e do seu ódio operando contigo em tua augusta obra terrestre pastor da luz imortal fortalece-nos para que nunca nos intimidemos perante as angústias e desesperos das trevas distribuidor da riqueza infinitas distribuidor da riqueza infinita subre-nos as mãos com teus recursos ilimitados para que sejamos úteis a todos os seres do caminho que ainda se sentem linguados de teus dons imperecíveis embaixador angélico embaixador angélico não nos abandones ao desejo de repousar indebitamente e converte-nos em teus serviços humildes onde estivermos mensageiro da boa nova não permita que nossos ouvidos adormeçam ao coro do soluço dos que clamam por socorro nos círculos do sofrimento companheiro da eternidade abençoa-nos as responsabilidades e deveres não nos relegues à imperfeição de que ainda somos portadores dá-nos, amado Jesus o favor de servir-te e que o Supremo Senhor do Universo te glorifique para sempre assim seja Prece de Cipriana constante no livro No Mundo Maior Pelo Espírito de André Luiz Psicografia Francisco Cândido Xavier Graças a Deus